Foi o segundo júri da comarca de Francisco Beltrão após os trabalhos serem retomados por conta da pandemia. Na sala de julgamento, poucos participantes para evitar o contágio do coronavírus. Após os testemunhos de defesa e acusação, Marcelo Lopes de Matos foi condenado a cumprir 23 anos de reclusão. De acordo com a denúncia, ele estrangulou e matou seu companheiro de cela, Rafael dos Santos Linhares, na penitenciária estadual de Francisco Beltrão. O crime foi em 2018 e Marcelo foi condenado por homicídio qualificado. Da sala de júri, ele foi encaminhado novamente para a penitenciária, onde deve cumprir a pena inicialmente em regime fechado.